Agora, você faz críticas bastante severas no seu programa, mas será que você conseguiria justificar pratos muito escrutas? É o master blefe! Ai, fudeu! Vamos ver. Deixa comigo. Deixa comigo. Isso é um aligo de alho negro por cima de um pó de carvão ativado e são umas pequenas lâminas de ouro que fazem os pontinhos, que parecem amendoim, é ouro. Comestível, papi. Ouro comestível. Esse cocô aí não deu. Próximo. Choclitos. 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 Também é uma tradição latino-americana. Essa já é típica do sul do México. São os milhos carbonizados que a gente faz na braça de uma árvore muito, muito específica, que só nascem nessa região. Depois, queima, faz um poço na areia, na praia, enfia a braça, coloca os choclitos, tampa, deixa um mês, primeiro queima, depois fermenta, aí você serve a parte com... Você precisa servir com a fórmula porque você não lembra nem fudendo que isso era um milho, né? Você precisa lembrar o cliente que isso alguma vez foi um milho, aí você abre tudo e dentro, o milho não tá mais, mas dentro tem uma lesma que morava, ela morava no milho. Que essa é uma iguaria, você come, aí se você acha que é a maconha que te faz voar, você não come isso aí. Essa mesmo. Você fuma, amor, depois disso aí, isso aí eu quero depois, pra poder viver, continuar minha vida normal. E esse? Ah, esse? Esse não sei, mas eu quero experimentar. Agora, a gente tem novas sugestões de empresas que você pode abrir ou programas que você pode fazer, são eles. Ah, eu adoraria, adoraria. Mastercheque, uma comida que permanece gostosa. Próxima. Mastercheque, toda comida tem um brigadeiro de brinde, isso aí você vai entender só daqui a duas semanas. Eu entendi, entendi. Masterbeck, um baseado pra abrir o apetite. Esse é meu. Sim, esse é nosso. É nosso. E Masterbecker, o programa que traz de volta o Theo Becker na televisão e a televisão mesmo sai e prefere não existir assim que ele volta. Eu não sei quem é o Theo Becker, tudo bem não saber quem é. Esse aqui a gente tava sem cabeça. Isso aqui tava no nosso cu e ele tava falando, injustiça, injustiça. É ele, uma pessoa evangélica, um cara super do bem. Ah, tá. Agora você tá há 20 anos no Brasil. Sério? Eu tô há 20... Cheguei em... 20. Cheguei em 2001, estamos em 2021 e eu sou brasileira já, saiu ontem. Sério? Eu sou naturalizada brasileira. Por lei. Isso é bom... É bom! É bom! É bom! Não sei, não sei, não sei, mas eu queria votar o ano que vem, então eu fui... É bom! Excelente. Essa rivalidade entre Brasil e Argentina existe mesmo ou foi uma coisa que eu inventei? Não, você inventou. Ok. Você inventou, né? Brigas, porradas entre os dois. Não, tá, tá. É você mesmo. Você na verdade é um argentino, ficou 30 anos debaixo da terra, saiu com uma iguaria e você enganou tudo isso. Então, mas eu vou te fazer perguntas, então, já que não existe rivalidade, você pode facilmente escolher o que que você prefere. Tá bom. Alfajor ou brigadeiro? Alfajor. Caraca, o coi... Pessoa que inventou brigadeiro, eu acho que não dá nem tempo. Ricardo Darim ou Humberto Martins? Não sei quem é Humberto Martins. Monta uma foto. É, querida. É um homem sem camisa que anda por aí. Então... Mas eu não gosto de Ricardo Darim. Não gosta do Darim? Não, como ator é incrível, assim, como homem nunca... Não, nunca transou com ele, nem eu. Não, mas também não transaria, não acho ele atrativo. Não transaria com o Darim? Não, acho que não. Ele é um gostoso. Ele é. Mas... Não sei. Mas... Você é muito autoestima, né? Gostei. Gostei. Eu dava meu cu três vezes pra ele, pedia desculpas, agradeceria. Ela... Não, eu não transaria com ele. Tango Argentino ou Tango da Super Dança dos Famosos? E a ironia escorre, por toda a Paola. Buenos Aires ou São Paulo? São Paulo. É mesmo? É, eu gostei. É mesmo? Depende pra quê? Não, pra andar de carro a gente sabe que não. Eu gosto do Rio. Você anda em Buenos Aires e você vê o Rio de um lado e você tem muitos parques... Dá pra ver o Rio de Buenos Aires? Para! Não, o Rio de Janeiro. Ah, tá, querida. Eu falei, ué, eu fui lá e não vi nada. Ué, eu falei, ué, não me explicaram. Papa Francisco ou Padre Fábio de Mello? Padre Fábio de Mello. Mas tu tá falando de corpo, não. Tô falando de religião. Não é abdômen, não. É religião. Eu também. Não guarda o Papa Francisco, não? Ele é tão bom. Ele... Agora ele é muito bom. Durante a ditadura ele foi meio suspeito de algumas coisas. Cara, ele faz crossfit comigo mesmo, sacanagem.